Oi galera do meu canal, boa noite. Pra quem não me conhece, eu sou Rose Franco, do canal Rose Franco. E estou aqui, gente, pra desejar a todo mundo aí uma boa noite, né? Um beijo aí no coração de quem me ama e de quem não me ama. Tô sumida? Um pouco, né, gente? Fiz um vídeo aí hoje de manhã, né, mostrando aí, né? Eu juntei aí com os meninos e pintei, né, a minha sala. Porque tava precisando, quando eu falei, mudei o painel de lugar, né? Que na época foi o meu ex-marido aí, o pai dos meus filhos, né? Ele é meu ex-marido, mas ele continua sendo o pai dos meus filhos, né? Tem pessoas aí que não quer, né, não aceita, né? Não tô falando dele, né, gente? Que ele aceita, sim, os filhos dele, né? Existe ex-marido, ex-esposa, mas ex-filhos não. E, ultimamente, ele tem um pai, assim, mais presente na vida dos jovenzinhos aqui, né? E, então, eu mudei, né, a sala lá e tal. Eu fui e pintei. Aí eu tô esperando a folga do meu irmão, né? Porque ia vir o pintor pintar pra mim. Só que, tipo assim, gente, o pintor que vinha pra mim é o pintor dos meus patrões, né? Ele me cobrou 150 reais pra pintar uma sala. Uma sala ele me cobrou. Então, aqui são duas salas, três quartos, banheiro, né? Pra pintar a cozinha não precisa. Então, quanto não ia sair? Então, o meu irmão, no dia de folga, que ele tinha uma folga, ele vai vir aí pintar pra mim. E eu vou dar pra ele um valor, né? Merecido, né? Que ele merece, que vai sair da casa dele e vai vir aqui pintar pra mim. Então, assim, vocês viram aí que eu pintei. Ai, gente, lembrando aqui, é que fica um mimimi por aí, um mimimi, um quachá-quachá. Quero lembrar aqui, né, pra quem me assiste aí, ou algumas pessoas que têm dúvida, eu fiz três anos de separada agora, dia 6 de novembro. E até dia 6 de novembro de 2020, eu era casada. Meu ex-marido morava aqui dentro da minha casa. Até o dia 6 de novembro de 2020, né? Então, se passaram aí três anos, né? Então, lembrando aqui que eu não era separada dele e nem ele era separado de mim, né? A gente, ainda somos casados ainda no papel, né? Mas hoje não somos aí casados de corpos, né? Mas até o dia 6 de novembro, há três anos atrás, né? Até mais ou menos às 8 horas da manhã, 8 e meia, 9 da manhã, dessa data aí de... Acho que foi na terça-feira, não me lembro, de 2020. Eu era esposa e ele era meu esposo. A partir dessa data, não mais, tá bom? Então, só pra tirar as dúvidas aí de algumas pessoas, né? Quem tem dúvida, né? Então, dia 6 aí agora, né? Fez três anos que a gente se separou de corpos. Não nos separamos ainda judicialmente, viu? Mas, lembrando aí, nem eu era solteira e nem ele era solteiro, né? Então, aí, quando a gente se separou, ele foi viver a vida dele com quem ele quis viver. E eu tive namoro, cheguei a morar com a pessoa que você sabe que é o Cláudio, que era de Curitiba, que acabei conhecendo Curitiba, que continua sendo meu amigo. Não fui embora pra Curitiba, porque eu acreditava, né? Que eu não ia me adaptar à Curitiba e que meus filhos também não. Eu e o Cláudio hoje, ó. Beijo, Cláudio, se você estiver assistindo. Somos amigos, a gente se fala até hoje. Eu falo com a mãe dele até hoje. Dona Josefa, uma pessoa maravilhosa. E quem sabe aí o destino, né? Um dia aí, né, a gente se encontra, né? Dizem que até as pedras se encontram. Eu tô aí, né, num relacionamento novo, novo, que já tem alguns meses. E prefiro deixar mais em off. Se for pra ser, vai ser. Se não for, vida que segue. Mas eu queria só abrir essa pauta aí, né? Que eu não era separada do meu ex-marido, nem meu ex-marido na época, né? Até o dia 6 de novembro aí de 2020, a gente era um casal com vida ativa totalmente normal. Tinha aí nossos altos e baixos, né? Veio aí, né, a separação, porque não tava dando certo. Mas éramos casados, sim. Somos casados ainda, né? Até que saiu o divórcio. Então, lembrando aqui o que eu comprei, pra me colocar ali na parede da sala. Esse quadro. Que temos ali, mas eu falei que ia comprar outro pela Shopee. Vai demorar a chegar. Mas aí, por enquanto, eu coloquei esse aqui. Coragem. Sorte e fé. Fé. Sempre temos que ter fé. E coragem. E com coragem e fé, a sorte vem. Tá bom, gente? Olha, muito obrigada aí pelo carinho, entendeu? Não tô aqui criticando ninguém. Não tô aqui falando mal de ninguém. Só tô fazendo aqui um esclarecimento, né? De quanto tempo eu me separei e, né? E a partir de que data que eu e meu ex-marido viramos ex-marido mesmo, né? Então, hoje ele vive a vida dele lá. Eu vivo a minha. Ele não me perturba. Eu não perturbo ele, né? Os jovens hoje, quando querem ir até ele, vão até ele. Tenho contato com ele quando querem ter, entendeu? Como são jovens, então, assim, nem eu fosse, nem ele força. Jovens... É bem diferente, né? Lidar com jovens é bem complicado. Não vou falar que tem dia que eu estranho, né? Que, tipo assim, conviver com eles criança é uma coisa. Com jovem é outra. Não fazem nada de errado, graças a Deus. Mas, de vez em quando, fazem umas pirraças. É normal, né? Mas, estamos aqui firme e forte. É uma zona, né? Sempre tô aí cuidando. O Pedro Henrique terminou o curso dele aí. É... Né? Que eu vou até mostrar aqui, depois, o certificado. Hoje, eu... Depois do curso, eu pago a academia pra ele. Falei que eu vou pagar uns seis meses de academia. O ano que vem, início do ano, ele começa a trabalhar aí, né? Como jovem aprendiz pela empresa que eu também trabalho. Que eu não vou falar o nome aqui agora. Já tá aí com sua vaga aí garantida dentro da empresa, né? Como funcionário, né? Graças ao curso aí de informática que ele fez. Né? Vai ajudar bastante. É... E é isso aí. Meus filhos estão bem. Eu também estou bem. Tô tentando tirar um tempo pra voltar aqui pra redes sociais. Quero deixar um beijo aqui pro Kleber Ruffer. Quero deixar um beijo aqui pra todos os meus seguidores. Tá bom? Pra todo mundo. Gente, eu tô aqui na plataforma. Hoje... Eu até falei com uma pessoa aqui em off, né? Hoje, na plataforma, eu... O dia que eu quero, eu venho aqui e faço o meu conteúdo, né? Do jeito que eu quero. Se for uma resenha, eu venho e faço uma resenha. Se for um conteúdo meu, do meu cotidiano, eu venho e faço. Mas hoje, eu faço tudo individualmente. Eu faço tudo individualmente. Porque eu já apanhei bastante essa plataforma. Apanhei e até aprendi. Aprendi que ninguém aqui na plataforma... Eu falo. Não é de seguidores, não, gente. É alguns youtubers aqui. Algumas, né? É... Pessoas públicas da plataforma. Que elas são suas amigas, seus amigos, só até o momento que eles querem. Que interessam a eles. Não tô falando mal de ninguém. Eu tô falando do que eu vivi com colegas aqui da plataforma, né? Eu, Patrícia Oliveira. Chegou um ponto de a gente entrar em tretas, né, Patrícia? Nós entramos em tretas que não era nossa aí com a... Vanilda Pereira. Eu entrei numa treta com a Vanilda Pereira. Até comentei aqui no áudio com a pessoa. Na época, eu me meti numa treta com a Vanilda Pereira. Defendendo uma pessoa. E acabei sendo uma da protagonista do rolo todo. Eu e a Patrícia Oliveira. Então, mais ou menos três anos atrás. Então, não vou citar o nome de quem foi envolvida na época. Mas uma delas foi a... Que eu gosto muito. Um beijo, Érica. Que de vez em quando ela me assiste. Érica do Tanquinho. Aí, nessa confusão, entrou a Aline Silva. Nessa confusão entre o Aline Silva, a Vanilda, a Letícia Noura, que é a filha da Vanilda, a Patrícia Oliveira. E, no final, eu me senti prejudicada. Eu me senti, assim... Fui defender uma pessoa. E acabei, tipo, sendo... Como se fala aqui na época? Eu acabei... Fui defender uma e acabei entrando pra defender a outra. E a segunda que eu fui defender, que me colocou no fogo. E, tipo, quis virar o jogo, ela boazinha, eu e as outras ruim, como a Vanilda, a minha amiga Patrícia Oliveira. Então, eu aprendi e, hoje, eu prefiro caminhar sozinha aqui na plataforma. Fora da plataforma, eu escolho a dedo, né? Com quem eu ando. Na minha casa, é eu e meus filhos e mais ninguém. Nem namorado não é de vir na minha casa. Então, eu aprendi a confiar em mim. Então, Kleber... Eu acho que, pra você, essa amizade, principalmente aí com a dona Rúbia, te provou que a dona Rúbia, praticamente, ela não é amiga de ninguém. Provou que ela é narcisista. Que a filha dela falou que ela é narcisista. Então, na verdade, ela é uma grande narcisista. Ah, não pediu pra divulgar vídeos e nada, nem o canal dela. Mas ela vive disso aí. Ela vive de divulgação. Ela vive que você vem aqui, que eu venho aqui e falo dela. Aí, uma pessoa que não é do canal dela, fica curioso. Vai lá e vai assistir. Não é isso? Quando ela pediu pro Kleber divulgar lá o vídeo do Tonho falando da Márcia, ela pediu pro Kleber, ela mandou o vídeo pro Kleber, né? Em primeira mão, pro Kleber divulgar. Então, ela pediu sim. Aí, depois, ela manda um áudio falando cada um com seus problemas. É isso aí, Kleber. Então, né? Como você mesmo falou lá, você foi um... Vamos dizer, como você mesmo disse, tô falando nas minhas palavras. Você foi um bobo, um... Acabou sendo um besta, usado. E você sabe que eu tenho um carinho muito grande pra você e um trouxa, né? Porque ela aproveitou de tu. Também já fizeram isso comigo e já aproveitaram de mim, né? Em algumas situações, né? Mas isso aí serve de experiência pra gente, né? Hoje aí você sabe com quem você lhe deu. Que, no caso, ela te usou, né? De alguma forma. E continua usando outras pessoas por aí. E muitas vão cair na real a qualquer momento, ó. Um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigada aí pelo carinho, gente. Muito obrigada aí pela atenção. O vídeo aqui já tá em 14 minutos, 17 segundos, 18. Já tinha um bom tempo que eu não fazia um vídeo assim tão grande, né? Mas deixando algumas coisas aí claras. E também aqui, né? Vendo a live do Kleber Ruffer, aconselhando ele. Ande sozinho. Siga em frente sozinho. Não pare com seu canal. Mas observe hoje em dia quem são seus verdadeiros amigos. Um beijo, gente. Tchau. Boa noite.